O Senador da Pluma de Nova Iorque, que é um ano de espaço aprovado, o Deputador do Excelente, que está aprovado, é incrível que interpretarei duas apeteças no passado de anos. A primeira, a mancha à conta, o nosso autor, inscrita originalmente para que o Sol, mais tarde, comprovar que este é um arranjo para o outro excelente. E hoje, este arranjo para o outro, é de um grande sabor, um grande organista, para isso o manter o Estado do Nato, fez uma grande visão para o Estado do Nato, tem relação a esta reunião de acordo. Trata-se de uma das obras mais velas, quase, que o exterior.